Seu Ancapsu, e nós vamos falar da Dilma, quer dizer, do Lula, que deu uma de Dilma e disse que o terremoto de Marrocos foi causado pelas mudanças climáticas. É, exatamente, meu amigo. Terremoto causado por mudança climática. É o que eu falo pra vocês, na cabeça desse pessoal faz sentido, porque eles não se importam com ciência. Eles adoram usar o refrão, não, que ciência, tem que acreditar na ciência. Se você não acredita na ciência, você é negacionista, não sei o que lá. Mas eles mesmo estão cagando pra isso, porque toda essa pauta de mudança climática é só objetivo deles ter poder. Eles só querem ter poder sobre você, só querem mandar em você roubar mais dinheiro de você. Então na cabeça deles faz sentido esse tipo de coisa. Vamos entender o que o Lula falou aqui do terremoto de Marrocos e a mudança climática, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar as pessoas. Mas eu tô voltando pro Brasil sexta-feira. Eu chego no Brasil cedinho. Eu espero até o final de setembro já ter um sistema funcionando novamente. Agradeço a todo mundo que sugere notícias lá pra gente. E agradeço a você também que tá assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem essa vantagem, né? Voltar essa turma meio debilóide pro poder. Tem a vantagem de ter pelo menos os memes, ter pelo menos as piadas, né? O Lula associou o terremoto do Marrocos à mudança climática. Foi muito natural pra ele isso daí, né? Bom, primeira coisa. O que que tá acontecendo no Marrocos? O que que foi esse tal terremoto no Marrocos? Infelizmente, houve, de fato, um grande terremoto ali na região de Marrakech, no Marrocos, né? O Marrakech é uma das grandes cidades lá do Marrocos. Eu não sei se é a capital ou não. Eu confesso pra vocês que eu não sei qual é a capital do Marrocos. Mas Marrakech é uma das maiores cidades lá do Marrocos. Uma cidade muito bonita, muito turística. E perto dali teve o epicentro de um terremoto de 6,8 graus na escala lá dos terremotos. E, no final das contas, a cidade foi muito afetada. Aliás, várias cidades ali foram afetadas. É aquela clássica situação de que a magnitude do terremoto, na verdade, não quer dizer muito sobre o grau de dano que ele causa, porque você tem que considerar a fragilidade dos prédios na região, né? Então, infelizmente, teve muita destruição causada por esse terremoto lá em Marrocos. Muita gente morta. Segundo as últimas contagens, 2.500 pessoas já morreram nesse terremoto. Muitos prédios destruídos, inclusive mesquitas históricas. Essa foto aqui é de uma mesquita no monte, né? Ou era a mesquita no monte, né? Infelizmente, acabou destruído o prédio aqui. Realmente muito triste essa coisa toda. Vários países já mandaram delegações para ajudar na retirada de feridos e no cuidado ao pessoal que ficou sem casa, né? Então, realmente, é uma situação muito triste lá no Marrocos, né? E, lógico, o terremoto é uma tragédia também. Isso tem a ver com mudança climática. Não faz sentido nenhum, né? Mas aí o Lula estava lá no papo dele aqui. Um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança no clima e o que a gente está fazendo com o nosso planeta, ir no Rio Grande do Sul e não sei o que é lá e coisa e tal. E é o que eu falo para você. Qual que é o problema aqui? O Lula é um idiota? É, ele é um idiota. É lógico que é. Um socialista idiota, semicerebrado. E está ficando velho, já está ficando meio esclerosado também, né? Mas o que acontece com o Lula é o que acontece com todos os políticos socialistas. Essa agenda verde, essa agenda ambientalista da mudança climática é só a maneira que eles arrumaram para mandar em você, para cobrar mais impostos de você, para dizer que não, você precisa do governo para a gente resolver as coisas. E veja, eu acredito na mudança climática. Eu acho que de fato a gente está vivendo um aquecimento do planeta. Eu tenho minhas dúvidas se é causado pelo homem ou não, porque embora o ser humano, sem dúvida alguma, tenha muito impacto no ambiente, aquecimento do planeta é uma outra escala de magnitude, tem eventos muito mais significativos que podem causar isso do que o que o homem está fazendo, né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esse negócio aí, sobre se é o homem que está causando e se é uma coisa tão urgente assim, porque no final das contas o mundo aquece e resfria já, desde que o mundo é mundo. Então, é um problema que a gente está vivendo? Sim, é um problema que a gente está vivendo. A gente precisa se adaptar a ele. É uma coisa que... Ah, não, precisamos parar de comer carne, precisamos modificar os humanos geneticamente para resolver... Tem gente falando isso, tá? Que tem que modificar os humanos geneticamente para parar de comer carne, para não causar aquecimento... Cara, para com isso, não é assim. Não está claro que esse negócio é tão urgente quanto esse pessoal está colocando, né? E, lógico, o mais claro ainda é que mudança climática não causa terremoto. Mas repara como é que na cabeça do político faz sentido, né? O político adora essas tragédias, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque ele pode falar isso, pode falar, caramba, mudança climática! Temos que aumentar impostos para você não comprar sei lá o quê, para evitar mudança climática, é para proteger o pessoal no Rio Grande do Sul e não sei o que é lá. E precisamos de mais impostos, precisamos proibir você de fazer determinadas coisas. É isso que esse pessoal quer. A ligação do Estado com a mudança climática é exclusivamente essa. Usar tragédia para botar medo na cabeça das pessoas e, assim, controlar as pessoas e roubar mais as pessoas. Essa é a ligação na cabeça dos estatistas. Uma tragédia é uma oportunidade de botar medo nas pessoas e, assim, cobrar mais impostos e dar ordens aleatórias para essa pessoa. Essa é a ideia dele. Então, quando ele viu uma tragédia de Marrocos, a cabeça do socialista faz o quê? Ah, direto, mudança climática. Pronto, mudança climática, lógico. Evidentemente, não tem nenhuma ligação disso, né? A própria Folha de São Paulo coloca que, segundo a agência do ZEU, como se precisasse de uma agência para dizer isso, não há comprovação de que eventos meteorológicos sejam a causa direta de tremores. Porra, não tem nem lógica isso, caramba. Não tem nem o que dizer. Todo mundo sabe o que causa terremotos. O planeta Terra tem várias placas tectônicas que, de tempos em tempos, estão constantemente se movendo, mas, em algumas regiões, elas ficam grudadas uma na outra e aquilo vai acumulando energia, acumulando energia. Em algum momento, aleatoriamente, sem ter nada a ver com nada, aquilo solta e, daí, causa um tremor de terra, né? É um fenômeno bem estudado, bem basado na ciência, bem entendido nisso aí. Não tem nenhum efeito de aquecimento global. Aliás, é um ponto que eu falo aqui. As pessoas costumam achar que, não, que o aquecimento global, que chuva pode causar terremoto, não. A magnitude das energias que você está tratando aqui é totalmente diferente. É o que eu digo para vocês. O ser humano está afetando a atmosfera no planeta? Ah, sem dúvida que está. Sem dúvida que a gente está gerando um monte de lixo, um monte de coisa, um monte de gás carbônico e coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso está causando aquecimento global? Não de forma significativa. A quantidade de gás carbônico produzido pelo planeta de forma natural é muito maior do que a produzida pelo homem, né? E tem vários estudos que mostram isso. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsul Classic. É verdade que 97% dos cientistas concordam que o aquecimento global existe? E aí eu explico de onde é que surgiu essa estatística de 97% dos cientistas e coisa e tal, e por que isso tudo balela no final das contas. Veja, não o aquecimento global. O aquecimento global está acontecendo. Se você pegar a temperatura medida nos termômetros, está aumentando a temperatura mesmo. Isso é normal no planeta Terra. Sempre aconteceu, né? Enfim, o ponto aqui é esse. O aquecimento global, as mudanças climáticas, como eles falam, virou meramente um chavão para governos botarem medo nas pessoas e assim quererem cobrar mais imposto, cobrar multa, como estão fazendo lá na Inglaterra, cobrar mais dinheiro e dar mais ordem, mandar mais coisas, restringir a liberdade. A verdade é que as pessoas querem encontrar um culpado e coisa e tal, e infelizmente existem situações em que o que acontece é a força da natureza mesmo. A natureza tem essa força meio aleatória, a gente convive com isso há milhões e milhões de anos, e essas coisas acontecem. Governos são incapazes de prevenir enchentes, prevenir terremotos, prevenir qualquer coisa que seja. Eles dizem que vão prevenir, porque eles conseguem ganhar mais dinheiro com isso, conseguem ganhar mais impostos com isso, mas eles, na verdade, são incapazes de fazer tudo isso. Pois bem, existe uma outra coisa aqui, que é um vídeo que saiu aqui em umas contas lá do pessoal de Marrocos, falando sobre uma luz azulada que teria acontecido pouco antes do terremoto. E aí o pessoal já está falando que foi o ARP. Vocês conhecem a história do ARP? Pois é, a ARP é uma instalação americana de pesquisa climática e coisa e tal, mas tem gente que diz que ela é uma máquina de provocar terremotos no mundo. E aí o pessoal já está vindo com as histórias aqui. Olha só, presta atenção nesse vídeo aqui. Você vai ver em determinado momento, isso aqui é um vídeo de uma câmera de segurança numa cidade perto ali, nessa cidade aqui. Hagadir, essa cidade aqui, que também foi muito afetada pelo terremoto. Então, eu vou até traduzir aqui. Aqui, um dos irmãos lá de Marrocos, mandou esse estranho clipe de uma câmera de vigilância na casa dele, na cidade de Hagadir, no momento que aconteceu o terremoto. Então, vamos ver aqui como é que foi o que aconteceu. Está tudo normal, uma noite está acontecendo, e aí, de repente, você vai ver um clarão de luz ali no céu e um clarão de luz ali no céu que aconteceu e pouco depois disso foi o terremoto. Justamente, aqui, outro clarão aqui, outro clarão e depois desses clarões foi o terremoto. Isso foi justamente no finalzinho da sexta-feira, dia 8 de setembro, foi quando aconteceu o terremoto. Então, o pessoal está na questão. O que foi isso? Será que foi o ARP? Ligaram o ARP? Ainda mais porque o cara lembra que esse mesmo coisa, esse aqui foi no terremoto da Turquia. Vocês lembram? A coisa de alguns meses atrás, teve o terremoto na Turquia também. Uma tragédia muito grande, morreu muita gente. Olha só. Aí, o cara está perguntando aqui, afinal, aconteceu a mesma coisa? Teve aí também, o que aconteceu? O que é essa luz azul? E só para explicar para vocês, sim, é um fenômeno que acontece com terremotos. Quando as placas tectônicas se movem, elas liberam cargas elétricas muito grandes. Então, isso forma um relâmpago, forma um raio que realmente acontece nesse terremoto. Acontece em quase todos os terremotos esse tipo de luz. Então, não é o contrário. A ARP é uma antena experimental lá dos americanos, não provoca terremoto nem nada. O que acontece é o contrário. Quando você tem um terremoto, você gera cargas elétricas no solo que acabam gerando esses raios que a gente vê antes dos terremotos. Enfim, é o que eu falo para vocês. O socialista adora criar motivo para botar medo em você para te cobrar dinheiro. O governo até assume a culpa pelas tragédias. Não que a culpa foi porque a gente não botou equipe suficiente e coisa e tal. E você pode achar estranho. Por que eles estão assumindo a culpa por uma tragédia que foi uma coisa da natureza, que não foi causada por nada? É porque aí eles podem cobrar dinheiro de você. Eles podem dizer, precisamos de mais imposto para botar mais equipes de salvamento, para fazer um assoreamento do rio, para tirar, botar um muro em algum lugar, uma piscina, enfim. Eles usam isso justamente para ganhar dinheiro de você. E sendo que isso não vai afetar nada, não vai resolver problema nenhum. Vai acontecer. Quando chover de novo, vai alagar tudo outra vez. Quando tiver que ter outro terremoto, vai ter terremoto de novo, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscreva no canal.